Gente, olha esse vestido ao perfeição, olha isso, como brilha. Olha isso, olha esse negócio. Eu não faço ideia se eu experimentei essa blusa certa, tá? Não sei se tá certa. Olha que lindo esse look. Amei essa saia. Olha esse conjuntinho, pena que o top é em minutinhos, a menor tá caindo. Olha que lindo, baby girl. Também não sei se eu experimentei essa blusa certa. As blusas tem que vir com uma nova instrução, porque tá difícil. Agora que lindo. Para tudo, não é desse jeito, por favor. Olha, eu coloquei essa calça deusa perfeita com essa blusa deusa perfeita. Toda transparente, brilhosa. Vou botar com essa blusinha bonitinho, né? Outra blusinha que eu precisava de um manual de instruções, gente. Não sei se também se eu coloquei ela certa, não. Olha que linda com essa calça, né? Acetinada. As costas quase nuas. Olha que lindo. Isso aqui é um short saia. E olha esse topzinho com brilhinhos. Tem brilhinhos aqui, ó. Estresse. Que lindo.